A Prefeitura de Terezina já confirmou o recebimento das primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Com uma quantidade pequena de imunizantes para o tamanho da população, a diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura, doutora Marilis Borba, esclarece quem vai receber a vacina neste primeiro momento. Hoje, a Fundação recebeu 11 mil doses da vacina Covid, que será aplicada nos Terezinenses. Seguindo o regramento do Ministério da Saúde, temos que iniciar a vacinação pelos profissionais de saúde que estão recebendo ou consultando, assistindo a pacientes com Covid, como também os idosos que estão em abrigo. A Fundação Municipal de Saúde também comunica que para as instituições de internação e de assistência, que cada um providecer e fazer o levantamento dos seus colaboradores, incluindo o nome completo e o CPF. e que à medida que Terezina receber mais vacinas, nós vamos chamando os grupos prioritários, dizendo o local de como fazer para que todos tenhamos a possibilidade de receber as duas doses de vacina.